Hoje, na quarta reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai acompanhar como o dinheiro desses benefícios vem ajudando a mudar a vida de quem recebe e também a movimentar não só o comércio da comunidade local, como do Brasil inteiro. Cada real investido pelo governo federal no programa gera R$ 1,78 para o PIB, o produto interno bruto brasileiro. Bem no coração de Sergipe, na região do Agreste, está Itabaiana. O município com 87 mil habitantes é um dos maiores e mais importantes do estado. A cidade é conhecida pelo comércio forte, base da economia local. Itabaiana é uma cidade que não depende de um setor de confecções, não. Itabaiana tem o setor da cadeia do caminhão, tem as fábricas de caminhões, revenda de caminhões, acessórios de caminhões. Tem a cadeia da construção civil, que são as cerâmicas, artefatos de cimento. E também tem um outro fator da agricultura familiar, que é a distribuição de hortifruti para a região de Itabaiana. Todo o estado de Sergipe vem buscar o hortifruti produzido pelos produtores rurais da região. Até o mês passado, Maria era uma das beneficiárias do Bolsa Família, em Itabaiana. Quando se divorciou há quatro anos, precisou do benefício para pagar as contas. Mas não descansou. Com quase 50 anos, ela se tornou uma feirante dedicada. A aposta foi certeira. Agora, Maria viaja para vender verduras na capital, Aracaju, a 60 quilômetros. E hoje, que não depende mais do Bolsa Família, pediu o desligamento do programa. Como eu fui trabalhando e consegui superar, e pedi para sair, para desistir do Bolsa Família, porque no momento não precisei mais do Bolsa Família, porque tem pessoas que precisam mais do que eu. Nesses dez anos, o Bolsa Família, além de promover o desenvolvimento social, tem se mostrado como um importante instrumento para o crescimento econômico e também para a geração de renda, principalmente nas localidades consideradas mais pobres. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social em Combate à Fome, a cada um real investido pelo governo federal no programa, um real e setenta e oito centavos retorna para o PIB brasileiro, o produto interno bruto. Um exemplo é este mercado de hortifruti grangeiros no interior de Sergipe, um dos maiores da região nordeste. O Mercadão de Itabaiana começa a funcionar ainda de madrugada, quando centenas de caminhões encostam para descarregar produtos. E os números impressionam. Por aqui, cada dia de vendas aos comerciantes movimenta cerca de cinco milhões de reais. O Bolsa Família, não tenho dúvida, que vem ajudar, né? Que as famílias carentes, elas utilizam esse recurso para poder fazer as suas compras, comprar frutas, verduras, legumes aqui no nosso município. A feira tomou proporções gigantes, né? Dá para se observar isso visualmente. De dez anos para cá, cresceu e muito. O programa de transferência de renda ainda movimenta as indústrias que produzem especialmente para as classes D e E, focos do Bolsa Família, como esta fábrica de biscoitos, que vende um pacote como este, com dez unidades do chamado bolachão, a um real, para mercearias da periferia de Itabaiana, em Sergipe. Por semana, a fábrica consome 40 sacas de açúcar, com 50 quilos cada uma. A receita de sucesso leva ainda leite, cravo, farinha e canela. Mistura que adoça não apenas a vida do proprietário. Outras 30 pessoas são empregadas na indústria e, juntas, fabricam 120 mil biscoitões diários. Toda a produção é vendida a 600 mercadinhos da região. Quase tudo é de Bolsa Família, porque é da casa mais pobre e eu faço entrega na mercearia, que é de periferia, e entrego direto. Se o Bolsa Família reforça a alimentação de beneficiários, dá uma mãozinha indiretamente a outras economias. O reflexo da política pública chega também a este ateliê de peças de barro, no povoado de Cajueiro, em Sergipe. Segundo a dona do ateliê, os preços populares atraíram os beneficiários do Bolsa Família, o que fez com que as vendas aumentassem. Preço mais baixo, com garantia de sabor diferenciado, dado pela própria fabricante. A comida fica melhor, mas gostoso e saboroso.